O hospital não é o único lugar de tratamento para os pacientes com câncer. 40% deles fazem quimioterapia em casa, com medicamentos de uso oral. A grande vantagem é que o tratamento oral não necessita de punções venosas, de idas frequentes à clínica, aos hospitais, e muitas vezes faz com que os pacientes façam até menos exames de sangue, que é algo também que penaliza o tratamento. Mas os planos de saúde não eram obrigados por lei a garantir esse serviço. Quem paga a conta para 97% dos usuários é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O paciente ou vai à justiça para exigir que o plano de saúde pague, ou vai à justiça para exigir que o SUS compre um medicamento que custa às vezes 100 mil reais, tenha que importar dos Estados Unidos. O projeto muda a lei para obrigar os planos e seguros de saúde a fornecer os medicamentos para o tratamento em casa. Eles também terão que garantir remédios para evitar os efeitos colaterais. Na casa, ele não tem a possibilidade de infecção hospitalar. Na casa, ele pode receber o carinho, que é muito importante em situações como esta. Ele vai permitir com que mulheres que sofrem desse problema possam enfrentá-lo com uma dor menor. Outra mudança aprovada. Os planos que oferecem internação ficam obrigados a cobrir quimioterapia, radioterapia e hemoterapia depois que o paciente deixa o hospital. O objetivo é garantir a continuidade do tratamento. Nós vamos ter uma diminuição efetiva da residência e do surgimento das metástases pelo fato de termos um instrumento que garante a conclusão da terapia. A votação reuniu no plenário representantes de ONGs ligadas ao combate ao câncer. Esse projeto de lei vai beneficiar por demais as pessoas que passam por esse momento tão difícil da vida, que é o momento que enfrentam o câncer. O Ministério da Saúde divulgou esta semana que, a partir de 2014, as seguradoras terão que cobrir os custos de 37 medicamentos orais para o tratamento do câncer. Os remédios serão usados no combate a 54 tipos da doença, como o câncer de mama e pulmão. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne 31 operadoras de planos de saúde, disse que a mudança vai aumentar os custos, mas não revelou de quanto será o impacto financeiro. Para a senadora Ana Amélia, o projeto aprovado pelo plenário dá mais segurança ao paciente. A INS faz uma portaria, é uma norma ou uma resolução que tem prazo de validade. No caso de uma lei, não. A lei é perene e aí é um benefício maior de segurança e de garantia deste serviço para a população, especialmente para os clientes de planos de saúde.